Comandante Pentele Município Dili, Superintendente-Chefe Henrique da Costa informa assunto ne, Bajornos de Cira, quarta semana ne, ia edifício Ministério Negócio Estrangeiro Cooperação Praia dos Coqueros Dili. Henrique da Costa Teten, ba comprador Cira Nevesosa, necessidade básica ia Dili, atu lori ba município, bele passa-se samba malu e a linha fronteira entre Dili e o município. Maibela autoriza lori diretamente baia município. O enjira laia carta autorização ca guia de marça, russi centro integrado gestão crise. Tem que ir a guia de marça. Segundo, quando atu tamasai, ema tamasai, tem que ir a guia de marça. Maibela quando a carreta, se a gente passa a carreta, ba maluca, nené, lá é batida. Só ema, mas kita apara. Maibela careta, cara atu tamasai, bele. Ou se lá, se a gente ia a carreta, se a lori sasar rumo o Cidili, atu bai ia a eleu, se a passa ir a fronteira ninha, a sai sasano se careteda, baflifle careteda, livre. Governo aplica cerca sanitária e a Dili, a rua loroncia, no remata e a loron sanurecim lima, fulano março. Maibela, extendetan, a rua si loron sanurecinen, no remata e a loron rua, fulano abril. Tamba loron baloron, equipa ministério saudi, registra eladete, caso positivo, covid-19 e a Dili. Além de ne, Governo mos aplica cerca sanitária para o município Bocau, Noviqueque. Napoleão Xavier, Quirino dos Santos, GMN. Ocredicho осв 472. Ocredicho 24. Obrigado.